Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está na Alexandrismos e o vídeo de hoje você vai saber se você tem ou não baixa autoestima Bom dia, boa tarde, boa noite e a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem, bueno, eu estava fazendo uma live outro dia, porque tem live toda segunda-feira, 8 horas da noite aqui nesse canal Se você não sabe ainda, você aperta o sino pequenino do YouTube pra você receber a notificação, tá meu amor? Aí me perguntaram assim, Xanda, como eu faço pra saber se eu tenho baixa autoestima? E aí eu estava com o Bernardo na live e a conclusão que chegamos ali juntos na live é que a pessoa tem baixa autoestima Se a imagem dela é um impeditivo para alguma coisa, ou seja, se a minha imagem, se a minha aparência, ela me impede de fazer alguma coisa Se eu mesma me impeço, se eu mesma me proíbo, não me permito ou não me sinto livre ou não me sinto merecedora de fazer algo por causa da minha aparência Eu tenho uma baixa autoestima, ou seja, eu não me sinto apta pra me relacionar porque eu acho que ninguém vai gostar de mim Eu me acho feia, eu me acho isso e aquilo, a minha aparência me incomoda Ai, eu não me sinto apta pra nem tentar mandar um currículo pra conseguir um emprego porque eu sei que se pedirem foto não vão conseguir e a minha aparência vai me incomodar Ou às vezes pode ser também intelectual Quando você acha que você não tem capacidade, você não é inteligente o suficiente ou você não é boa o suficiente para desenvolver alguma coisa ou para fazer alguma coisa Aí você acha que você é menos do que aquilo Quando você vai se candidatar a um emprego, por exemplo, e você às vezes nem se candidata porque você acha que você não vai passar, porque você é burra Ou quando você conversa com alguém sobre algum assunto que você não domina e você se sente pior e você evita encontrar essas pessoas, você evita ir pra esses eventos ou evita encontrar essa pessoa que faz você se sentir burra Então, meu amor, basicamente, todo mundo tem autoestima baixa de alguma forma, em algum nível Porque, na real, a nossa autoestima, ela tá muito relacionada com o outro Apesar de ser autoestima, é como a gente se estima, né? Como eu me estimo, a gente sempre relaciona a nossa forma de se estimar, de se gostar pelo outro Eu me comparo com aquela pessoa Hum, eu não posso me relacionar, eu não posso ter um namorado porque a minha amiga tem um namorado e ela é muito melhor E o namorado dela só gostou dela porque ela é magra E também esse cara que eu tô querendo, que eu gosto dele, ele só gosta de menina magra, só gosta de menina XYZ, é diferente de mim E aí você tá sempre se comparando com as outras pessoas, porque você acha que você não é boa o suficiente em nenhuma área Não que você não se ache boa em nada A gente sempre tem uma área que a gente tem uma baixa autoestima Eu tenho muito mais baixa autoestima intelectual, atualmente, do que uma baixa autoestima física, né? Com a minha aparência Quando eu tô numa roda e as pessoas falam de política, eu me sinto burra E aí antigamente eu me sentia menor, menos, inferior que as outras pessoas, porque eu não sei falar disso E aí eu falei, Alexandre, você tem duas soluções Primeiro, entender que você não é menor, nem menos do que ninguém, só porque as pessoas sabem falar de política e você não sabe E outra, se você quer falar sobre política, você estude sobre isso, você pesquise isso, você entenda sobre isso pra você poder falar Também não adianta você ficar sentada se achando menos, coisa que você não é Mas também, se você quer falar sobre isso, você aprenda pra falar sobre isso Existe uma diferença bem clara entre autoestima e amor próprio Amor próprio é incondicional, é uma coisa que eu sinto por mim mesma e não adianta que ninguém me ame O mundo inteiro pode me amar, se eu não me amo, não adianta O mundo me amar não vai aumentar o meu amor próprio Não tem condição de outra pessoa gostar ou não, a condição é você Você se trabalhar pra você gostar de quem você é Isso é uma coisa, a autoestima ela já tem a ver com o outro Já tem a ver como você olha o outro e como você se olha a partir do outro E aí às vezes você dá muita importância pra isso e às vezes você dá menos importância pra isso E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever e deixar seu like Então é autoestima muito alta e autoestima muito baixa E autoestima estável é quando você entende que você não precisa da aprovação ou da negação de ninguém pra você se sentir bem ou mal Claro que a gente se sente bem ou mal com a aprovação ou a negação das outras pessoas Mas é um trabalho, é um trabalho que a gente vai entendendo que eu não preciso da validação de ninguém pra ser a pessoa que eu sou Mas tendo validação é bom também Por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo, se vocês gostarem do vídeo, se ele for aprovado por vocês Vai ser uma resposta pra mim de que vocês gostam desse conteúdo e de que o conteúdo que eu tô produzindo, que eu tô pensando pra vocês É o que vocês estão consumindo, então tá dando certo Se vocês não gostarem do vídeo, se vocês derem dislike ou se vocês odiarem o vídeo nos comentários Não é que eu vou me sentir rejeitada, mas eu vou pensar Pô, esse tipo de assunto não tem nada a ver, então Caramba, por que eles não querem saber desse tipo de assunto? Mas eu posso cair num poço de começar a pensar Meu Deus, é porque o meu cabelo tá diferente, não gosto mais do meu cabelo Ah, é porque eu fiquei sem postar vídeo Ah, é porque todo mundo me odeia, não sei o que Aí você entra numa pira Ou então a pessoa te ama tanto e você começa a entrar numa pira de que você é a pessoa mais perfeita do mundo E que, meu Deus, eu sou maravilhosa, sou melhor que todo mundo Não é isso No final das contas é a gente saber equilibrar tudo O segredo da vida é o equilíbrio O equilíbrio, inclusive, da autoestima Tem uma autoestima boa Você não precisa ter uma autoestima lá no alto Que aí a gente beira a arrogância E a gente também não precisa ter autoestima lá embaixo Porque aí a gente beira o fundo do poço E aí a gente não gosta muito do fundo do poço Porque ele é frio, meio úmido e não é legal Como é que a gente faz pra ficar nesse meio termo? É a gente se trabalhando A gente desenvolvendo o amor próprio Que é a principal coisa que você tem que desenvolver por você E a autoestima, a gente vai trabalhando também É um trabalho mais difícil Primeira coisa que as pessoas falam pra mim Quando fazem a maratona do amor próprio, por exemplo Que é uma maratona de vídeos pra você começar a se amar As pessoas falam Alexandra, em casa, sozinha, no espelho Eu tô bem, eu me amo Eu já entendi, eu me sinto maravilhosa Mas quando eu piso na rua Parece que vai tudo embora Por quê? Porque o amor próprio é você que constrói Com você mesma Ele é incondicional Quando você vai pra rua Aí teu amor próprio tá ali, ó Junto com a tua autoestima E aí que tá em jogo é a tua autoestima E você olha pros outros Você vê se os outros gostam de você ou não E aí você fica meio assim Meio sem saber o que fazer E aí rola um comentário gordofóbico Ou rola um comentário machista E você pensa que o mundo é uma merda E que você não se encaixa Que tudo é horrível E aí você começa a entrar numa pira De que você tem uma autoestima baixa E você só vai se afundando mais nisso Então é muito mais difícil a gente manter A autoestima num nível bom Ou seja, a gente tem que realmente entender Que o mundo não tá se empoderando O mundo lá fora não tá nem aí pra você O mundo lá fora não tá nem aí se você se ama ou não O mundo lá fora ele quer continuar funcionando Então é o capitalismo funcionando É o mercado funcionando É a política funcionando É tudo funcionando E ninguém quer saber se você vai funcionar ou não Ninguém tá nem aí pra você Essa é a verdade A gente tem que entender isso O mundo não tá nem aí pra gente Eu sou mais uma pessoa no mundo Tô pensando de forma bem fria, tá? Pro capitalismo Pro mercado Mais uma pessoa E é bom Porque paga imposto É isso e aquilo É isso que as pessoas pensam É assim que a gente é visto, né? Nós somos cidadãos A gente tem os nossos direitos Tem os nossos deveres Mas é isso A gente vai morrer um dia E é isso Ninguém tá se empoderando Ninguém tá buscando melhorar Claro que tem gente que tá Gente, óbvio Vocês aqui tão A massa, ela tá caminhando Pra tudo funcionar Daquele jeitinho A gente é construído pra achar Que as coisas são de uma forma E elas tem que ser dessa forma Então o mundo, ele acha isso O mundo é machista Então o mundo anda assim Você fez isso aqui E aí, você tá com a mente muito aberta E o mundo tá aqui, ó Você não vai conseguir Agradar o mundo Você não vai conseguir Entrar aqui na visão do mundo Muitas vezes você não vai conseguir Aí você vai pensar Que o mundo te odeia Não é que o mundo te odeia O mundo, ele não tá preparado Pra pessoas que não aceitam As coisas como elas são É muito mais fácil A gente se encaixar Na forma de olhar do mundo Do que a gente fazer isso É muito mais fácil Não é isso que eu quero aqui no meu canal Eu quero trazer pra vocês a realidade O que é a realidade? A gente tem os nossos direitos A gente tem os nossos deveres E a gente tem que lutar Pelos nossos direitos Eu tenho tanto direito Quanto um cara tem direito Eu tenho tanto direito Quanto uma mulher magra tem direito E é pra isso que esse canal serve A gente falar de corpo A gente falar de mulher A gente falar de direitos iguais A gente falar de igualdade de gênero É política No final das contas Tudo isso é política Se você assina esse canal Não deixa de ser um ato político Porque a gente tá falando de corpo O tempo inteiro aqui E que eu não aceito Como uma sociedade patriarcal, machista Olha, gente Eu não tô dentro desse olhar Não tem cadeira pra mim Não tem catraca pra mim Não tem assento pra mim Não tem cinto que caiba em mim Não tem roupa no shopping pra mim Não tem poltrona no cinema pra mim Pra você tem? Pra mim não tem E pra muita gente que eu tô junto Que eu moro junto E que eu convivo Não tem Se eu emagreço Se eu me adequo ao padrão social Pode ser que eu resolva o meu problema E mais das pessoas que moram comigo E das pessoas que me assistem Eu não resolvo problema de ninguém Eu resolvo o meu E será que eu quero resolver realmente esse problema? Porque não é um problema A primeira coisa que eu entendi É que isso tudo não é um problema Eu não sou um problema Eu não me encaixar na sociedade Eu não sou um problema O problema é a sociedade Que não me aceita Que quer me espremer Que quer me diminuir De todas as formas Físicas e comportamentais e morais E é isso que a gente fala aqui nesse canal Eu acho que eu desvirtuei bastante o assunto Mas é porque eu fiquei emocionada com esse assunto Gente, a realidade é dura O meu compromisso com vocês É sempre trazer a realidade E é duro Eu fiz um vídeo sobre Cinco coisas que você precisa saber Antes de se empoderar Antes de se amar E uma delas é que As pessoas não estão se trabalhando E se empoderando como você E a primeira coisa que você tem que entender é isso Tente lidar com os outros Da melhor maneira possível E tentando colocar em prática E às vezes você vai No dia a dia Você tem que ficar se observando mesmo Se trabalhando É um processo É difícil Você tá lá no trabalho Eu tenho um comentário Das meninas falando sobre a barriga De não sei quem Ou falando da sua barriga Alguma coisa E você fala Cara, não quero falar disso não Nada a ver Ai, tô em outra vibe Cara, nada a ver Vamos falar de outra coisa Se tanta coisa boa pra falar Então se a pessoa fala Você vai lá e comenta É você tentando lidar Não tem uma fórmula As pessoas chegam pra mim Querendo Como é que eu faço pra lidar com a minha prima Que é gordofóbica Não sei Não sei Você vai descobrir Você vai criar essa forma de lidar A primeira coisa que você tem que saber É que essas pessoas Que são gordofóbicas e machistas Se elas são ignorantes Tente informá-las Que elas estão erradas E se você informa Que elas continuam Afaste-se delas E se não dá pra se afastar Se você precisa conviver com elas Você cria uma forma de conviver com elas Que não te atinja tanto Não é fácil Às vezes o que eu tô falando Não serve pra ninguém Às vezes serve pra todo mundo A gente só vai saber Colocando em prática Ninguém tem vida perfeita Nem a pessoa mais milionária Nem a pessoa mais zen do mundo Ninguém tem vida perfeita Todo mundo tem problema Eu tenho um monte de problema O que vocês veem de mim aqui O que vocês veem de mim no Instagram É uma parte editada da minha vida E a gente pensa E agora? O que eu faço da minha vida? Meu amor A primeira coisa que você faz da sua vida É pensar O que eu quero? Porque é muito mais fácil Você fazer uma dieta e emagrecer Ou você tentar se encaixar Num padrão de alguma forma Do que você se trabalhar E ter uma autoestima boa É muito mais fácil E não quer dizer que se você emagrecer Estou falando emagrecer Porque é uma realidade Mas pode ser qualquer coisa E os seus problemas de autoestima E de amor próprio vão acabar No meu caso Eles só acabaram Quando eu parei de fazer dieta Quando eu parei de lutar contra o corpo Que eu fui designada a ter Que é desse tamanho Eu sou grande mesmo E só quando eu parei com isso tudo Que eu consegui encontrar o amor próprio E a autoestima E trabalhar a minha autoestima E entender que ninguém vai me desmerecer E que ninguém vai ser melhor do que eu E ninguém vai ser pior do que eu E aí eu estou levantando a bola aqui Para você dar um corte Para onde você quiser Mas se você quiser Dar um corte em direção A trabalhar quem você é Trabalhar a sua autoestima Faz a maratona do amor próprio E entenda Que você não é melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que você Tá entendendo? Um beijo Um beijo de colega ali em cima Comenta aqui embaixo o que vocês acharam E peça mais temas de vídeos Sobre esses assuntos Bem dois da vida Que a gente vai comentando Tá bom meu amor? Um beijo